. Chília, o total está aqui embaixo. Calidão. Ih, Elias, olha, só estou com uma folhinha de cheque. E daqui eu estou indo lá na Terezinha dar um jeito na juba. Passo aqui mais tarde e acerto contigo. Se o Alberto não fizer isso primeiro, né? Olha quem está de volta. Elias, um conhaque. Duplo. De jeito nenhum. Por quê? Acabou o conhaque nessa espelunca? Aqui, para você, não tem nem água da pia, Nazaré. Por causa do pocket show que eu fiz outro dia? Porque aqui não entra bandido. Olha aqui. Eu botei o seu estabelecimento no mapa dos pés sujos da cidade. Até no jornal o seu bar já saiu. Sabia que o seu cheche falou que não põe mais os pés aqui no seu bar, Elias? Não quer correr o risco de ser atacado pela loura louca. Assim que estão te chamando aqui no bairro. Eu ouvi uma mãe falar para o filhinho. Se comporta, senão vou chamar a Nazaré. Vim te fazer um convite. Vem com teus convites indecentes. Eu quero que você seja a minha madrinha de casamento. Josivaldo me pediu e a gente vai se casar. Não, não, não. Não diz nada. Responde depois. Eu faço questão que você esteja do meu lado no dia mais feliz da minha vida. Morrendo de inveja de mim. É muita cara de pau, né? Não adianta ficar me olhando com essa cara, não. Eu sou noiva, viu? E quero casar virgem. Música Cario de alguém. Era a data de fabucação. Na mesma época que meu pai morreu. Ela deve ter escondido e esqueceu de jogar fora. Da farmácia Mundo Novo. É a Lívia Figueiredo. Claro que eu vou lá. Virgem! Donzela! Insuportável! Oi, Songa Monga! Cadê você, sua boneta de engolço? Que tal se jogar da escada outra vez, pra ver se quebra? Uh! Cadê você? Cadê você? Boneca inquebrável! Pitbull fêmea! Cadê você? Uh! Cadê você, Euruto blindado? O surda com a queda? Flora louca! Flora linda, isso sim. Lenda. Louraça, boa luna, gostosa pra caramba, que fazia tudinho, bocão. Ai, Josivaldo, daria tudo pra ter um pedreiro agora em cima da minha cama. Ai...